É hora de começar! O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Vamos começar o jogo! Batatinha Frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4, eliminado! Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Jogador 3, 2, 4, eliminado! Bidió, 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 já saiu! Batatinha Frita 1, 2, 3 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 É hora de começar! Odeu! Versão brasileira! Eita porra! E a EGS, o Correto Grit! É hora de começar! O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Vamos começar o jogo! Batatinha Frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4, eliminado! Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Jogador 3, 2, 4, eliminado! Bidió, 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 já saiu! É hora de começar Odeu Versão Brasileira Eita porra E aí a gente é esse O reto e o print